Nosso convidado é demais. Nosso convidado tem milhões de seguidores no mundo todo. Ele é um atleta multicampeão e palestrante. Lenda viva, o rei do fisiculturismo. Tá aqui do meu lado agora, Diguinho. Rony Coleman! Isso, parceiro. Olha aí, é um prazer recebê-lo no Brasil. Você chegou hoje? Você acabou de chegar no Brasil? É isso, cheguei hoje de manhã, 8h30. Legal. Eu acho que você não lembra. Eu quero ver se você lembra. Mas uma vez, eu fui te receber no aeroporto aqui no Brasil. Eu lembro, faz um tempão. Não deu pra entender muito o seu inglês naquela época. Ah, e hoje continua igual. Por isso que a gente tá com tradução. Quem não sabe, Rony Coleman é o homem mais forte do mundo. E eu fui recebê-lo no aeroporto, quando eu trabalhava na outra emissora, no CQC. E eu fui lá. E eu fiquei com medo dele me dar uma porrada das piadas que eu tava fazendo. Olha só. Então, essa é a segunda vez que eu encontro o rei Rony Coleman. Rony, você ganhou oito vezes seguida o Mr. Olimpia. De 98 a 2005. Eu tive muita sorte. Tive muita sorte de ganhar tantas vezes. Muito sorte. Você acha que é sorte ou... Não me parece uma competição que a sorte aqui define. Bom, teve muito trabalho e dedicação também. Muito trabalho duro. E eu tive que pagar o preço também. É, você... O que é mais difícil, Rony? Você ganhar a primeira vez o Mr. Olimpia? Ou se manter ganhando tantas vezes seguidas? Eu acho que manter, manter tantas vezes, porque da primeira vez que eu ganhei, não era nem esperado. Então, depois disso, eu realmente tive que me focar. Eu tive que manter o título. Então, eu nunca gostei de ganhar o título, porque eu tava trabalhando duro pra caramba só pra manter. E você, a primeira vez que ganhou, você chorou? É, foi chocante. Nunca fiquei tão chocado na vida. Eu não esperava, de verdade. Nem um milhão de anos. Por que ninguém espera ver o homem mais forte do mundo chorando? Sem pena. Ninguém espera ver isso. Bom, se você estivesse na minha situação, você entenderia o que eu tô falando. Porque, primeira coisa, o único motivo que eu venci... Na verdade, eu só comecei no esporte pra conseguir malhar na academia de graça. Não tinha nem essa visão antes. Você não esperava que ia ganhar. Mas quando você se via no espelho, depois do treino, não era óbvio que você era o homem mais forte do mundo? Não era óbvio pra você que você era o Mr. Olimpia? Você se surpreendeu quando você ganhou a primeira vez? Não, não, não. Na verdade, no dia anterior do evento, eu tive um problema com a minha dieta. Então, eu pensei... Pô, eu acho que eu não vou me sair bem de jeito nenhum. Foi o que eu pensei. Eu tive um problemaço na noite anterior. Vamos ver aí. Eu quero ver o Ronny Collin em ação. Vamos lá. Ronny Collin, esse último que a gente viu foi o primeiro que você ganhou. Sim, o primeiro. O que a gente presencia ali, basicamente, é um monumento desabando. Porque você era um monumento. E a partir do momento que diz que você é o Mr. Olimpia, esse monumento desaba, literalmente. E você tinha me dito, antes de eu mostrar o vídeo, que você tinha tido problemas na noite anterior. Que problemas foi esse? Bom, eu comi demais, basicamente. Comi comida pra caramba na noite anterior. O que foi? Ansiedade? Eu só estava com fome. Muita fome. Você ainda lembra o que você comeu naquela noite anterior? Você é de Louisiana. A comida em Louisiana é uma das melhores que tem nos Estados Unidos, não? É, com certeza. Era uma comida que eu não estava acostumado a comer. Era comida que não era do costume. Muito açúcar. Entendi. Você esteve antes no Brasil, o Ronny Collin, mas esteve antes aqui no Brasil. E foi no... Uma das vezes eu fui recebê-lo, como vocês viram no início da entrevista. Mas outras vezes o Gugu recebeu ele, olha só. Nossa, nossa facilidade com o que ele levantou. 100 quilos, olha lá, olha lá. O que é isso? Richard, pergunta pra ele se ele topa eu colocar a Rafinha desse lado, a Aline daquele lado e ele levantar agora quatro meninas ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Caramba! Não, eu não, é você. Aqui? Nós somos os homens mais fortes do Brasil. Olha, vai rasgar as calças da gente. Vai aí. Essa foi divertida. Eu também já levantei quatro mulheres. Como? Eu fui a sensorista. Vai se catar, velho. Vai tomar no seu lado. Vai se catar. Ô, Ronny, por que que você... Você falou pra mim que frequentava... Você entrou no esporte só pra poder frequentar uma academia de graça. Mas é impossível chegar onde você chegou nesse esporte sem amar o que você faz. Em que momento você entendeu que você amava o fisiculturismo? Quando eu tinha doze anos de idade. Foi quando eu comecei. Foi quando eu me apaixonei pelo esporte. Você tinha quantos anos? Doze. Com doze anos você... E quem que você via que... Uma vez eu conversei com o Schwarzenegger. O Schwarzenegger me disse que ele via o ator que fez o Tarzan. Olhava pra ele e falava, esse quero ficar igual esse cara. Você tinha alguém que você se inspirava? Seja na literatura, no quadrinho, na TV? Não, a minha história é totalmente diferente da do Arnold. É outra história. Por que que você quis ser um ídolo nesse esporte? Não, na verdade, o motivo de eu ter começado... É porque quando eu tinha uns dez anos de idade... Toda hora o pessoal me perguntava se eu malhava, se eu levantava peso. E eu cansei de responder não pra essa pergunta. Eu queria começar a responder sim. Então eu falei, pô, vou começar a levantar peso. Aí eu me apaixonei pelo esporte. Bom, você trabalhou... Você chegou a ser policial. Você foi o policial mais forte do mundo. É isso aí. Quando você chegava pra confrontar alguma situação, ou algum bandido, ou algum suspeito... Alguém foi louco o suficiente pra te desrespeitar? Nunca. Jamais. Eu ia pro trabalho todo dia torcendo pra alguém fazer isso. Você nunca encontrou ninguém valente o suficiente pra te enfrentar. Nunca. Não, nunca encontrei. Imagina, velho, ver o Rony Coleman passando com a farda de polícia. Você tá louco. E você era o policial mais respeitado que tinha. Com certeza. De longe. Facilmente. No seu auge, quantas vezes por dia você treinava? Por semana, por dia? Eu treinava uma vez por dia, mais ou menos uma hora por dia. E eu também fazia muito cardio, né? Eu fazia cardio de manhã e fazia cardio à noite. Era isso. No total, vai, umas três horas, se você contar todos os treinos. É muito difícil pra mim ir pra uma academia treinar. A impressão que eu tenho é, eu não nasci pra isso. Todo mundo fala. Todo mundo fala assim. Você tem que ir e tem que insistir, porque você uma hora vai pegar gosto. Algum momento, você não gostava de fazer isso? Ou desde o início você gostou? Não, eu me apaixonei desde o primeiro dia, na verdade. Você acha que é genético eu não querer ir numa academia e você amar tanto o esporte? Você acha que a genética conta nesse esporte? Com certeza, a genética tá envolvida. Mas eu acho que você tem que ter uma meta, se você quer fazer. Você tinha a meta de ser o Mr. Olimpia? Ou só foi acontecendo? Ou a sua meta era só pessoal? Você só queria ser forte? Não, não, não. Eu acho que você perdeu. Eu disse... Não, não. Na verdade é assim. O cara me falou que eu ia ganhar um plano grátis na academia, se eu competisse. Então, eu competi pra ganhar esse plano gratuito. Foi isso. Foi o único motivo de eu ter competido. Não teve nenhum outro objetivo. Todo o resto depois só aconteceu. Você só queria ir na academia de graça. Exatamente. Eu só queria saber do meu plano gratuito e já era. Olha, se alguém quiser me dar plano gratuito no Xvídeos, fale comigo. Eu aceito participar de alguns vídeos, tá legal? Fala, Roja. Seria legal se ele, quando o policial usasse umas roupas bem justas com velcro, assim, e na hora ele fizesse... Mas eu acho que ficava... Como que era, Rony, na sua época de policial, fazer a farda pra você? Era uma farda totalmente fora do padrão. Tinha que ser sob medida. Oh, yeah. Todas eram sob medida. A delegacia tinha que fazer a farda sob medida, pra caber. Top. Você lançou diversos DVDs de treino que foram sucessos. Você é uma das maiores inspirações no esporte pra todo mundo, né? Yep. Isso aí. Foi muito divertido fazer isso também. Você se divertiu muito no... Você tem um documentário no streaming que a gente viu aqui. Outro dia a gente tava conversando, né, Diguinho, no documentário dele, do Ronnie Coleman. A sua história, ela é demais. Ela inspira muita gente. Você teve alguns lemas de treino famoso, né? É, tava entediado na academia, eu pensava nessas coisas. Tava, enfim, treinando duro ali, então eu queria alguma coisa pra me pilhar, pra me motivar. Então eu pensei numa psicologia reversa, né? Pra eu falar, ah, o peso tá leve também. O peso tá leve, pô. É light weight baby. Light weight baby, yeah. Light weight baby, light weight baby. É psicologia reversa. Quando você tá levantando o peso pesado, fala, pô, tá leve, pai. Funciona. Comigo não funciona. Pra mim, funcionou. Fala, Diguinho. Não, não, é que você falou dele como policial, eu fui procurar no meu álbum de fotos, eu tenho aqui, ó. A farda dele, olha só. A farda era muito justo, cara, imagina. Eu guardo na minha galeria. Mas não é um policial, é basicamente um super-herói da Marvel, é um super-herói de quadrinho. Você tem o... Ele é tão personagem de quadrinho que tem um boneco, tá aí o boneco do Ronny Collier. Ah, tem um boneco. Traz aqui pra nós ver aqui. Ronny, a alimentação é tão importante quanto o treino? Mais importante que o treino. Aí, ó, esse é o presente que a gente tem pra você, Daniel. Oh, man, sério? Obrigado. Tá assinado e tudo. Ah, muito obrigado, olha só, assinado e tudo aqui, ó. Aqui, ó, mostra aqui a assinatura. Muito obrigado, isso aqui vale muito. Pode deixar. Isso aqui eu vou pôr na minha galeria. Um homem mais forte do mundo, Ronny Collier. E me fala uma coisa. É isso aí, parceiro. E onde que eu posso comprar uma tanguinha dessa pra mim? Ah, na internet, você acha. Como se ele já não estivesse usando agora. Ronny, qual que é a sua dieta hoje em dia? Você se policia porque você vai comer? Eu como a mesma coisa que eu sempre comi, quando eu comia, quando eu competia também. Eu comia seis refeições por dia, na época de competição. Agora é mais ou menos metade disso. E você, qual é o seu prato preferido? Ah, acho que é filé, filé com batata. Ah, então você gosta de vir pra São Paulo? Tem muita carne boa aqui no Brasil. Ah, com certeza. Já fui pra churrascaria. Legal, boa. Tem boas pra eu te indicar, viu? Depois você me pergunta aí. Você chegou a ter... Caramba! 0,33% de gordura corporal. Cara, como é que... É o mesmo do diguinho hoje. É, tô bem exasso. Caramba, é muito. Você bebe bebida alcoólica? De vez em quando. De vez em quando eu bebo um dinhozinho, mas só isso. Não mais do que isso. Já conseguiu bater peso em competição depois de beber alguma coisa? Ou não é recomendado? Ou dá pra fazer? Ou dá pra fazer? Não, não, não. Na verdade, não tem um limite de peso, né? O limite de peso é opcional. O limite de peso é opcional. Você já levantou mais de uma tonelada no leg press. Isso é verdade ou é lenda? Livedo o que agora? Quanto? Uma tonelada. Oh, oh, oh. É, eu fiz nove reps. Nove repetições com uma tonelada. Na verdade, tava leve. Nove? A gente vai fazer leg press, volta tudo. A última vez que eu e ele fomos fazer leg press, Rony, a gente voltou com as pernas tortas, doendo, reclamando. Deu febre em mim. E fomos pra pizzaria, quando saiu. Sim. Uma tonelada nove vezes. Agora... É, tava leve. Ah, tava. Ô, Rony, pra você chegar nesse ponto, você mesmo me disse no início da entrevista, você paga um preço. Você paga um preço pela excelência. Você paga um preço pra você atingir o ápice. Com certeza. Sem dúvida. Você paga a... Você hoje, olhando pra trás e vendo o preço que você pagou, você se arrepende de alguma coisa? Você teria pago um pouquinho menos o preço ou teria feito tudo igual? Eu teria feito exatamente a mesma coisa. Porque deu muito mais certo do que eu imaginava, né? E você hoje é a história. Você hoje é a história do esporte. Você hoje é referência no mundo todo. Exatamente. Mas, tudo se paga um preço. Isso é bom. Isso é bom. Ninguém chega lá sem pagar o preço. É verdade que você descobriu uma hernia de disco enquanto treinava? É, isso aconteceu lá em 1996, antes de eu ganhar o Olímpia. Você ouviu um barulho? Como que foi? É. Eu ouvi um estalado no meio do treino. Estava levantando um pezinho leve. Você escutou? Pof! É. É uma hernia... É simplesmente um nervo que estourou na coluna. Não, parecia um tiro, na verdade. Pau! É, tipo isso. Mais assim. Foi um pau! Não te assustou? Não, porque eu não senti dor nem nada. Só fez um barulhão ali. Foi mais ou menos esse barulho aqui, ó. Não, não, foi um pouquinho mais alto do que esse. Um pouquinho mais alto, tá bom, tá bom. Ô, Ronny, agora você depois passou diversas lesões na coluna. E nunca pensou em desistir. A coluna é uma parte muito delicada, ninguém quer ter problema na coluna. Você teve alguns e continuou lá. Oh, sim, sim. Eu quero dizer... Sempre que você está fazendo uma coisa que você ama, você faz, não importa o preço, né? Não importa o preço. Você ganhou parafusos na coluna e depois o parafuso arrebentou e você continuou. Tudo isso, na verdade, aconteceu depois que a minha carreira já tinha encerrado. Mas você não parou de treinar? Como que é a sua rotina de treino hoje? Não, não. Não, eu treino seis dias por semana ainda. Mais ou menos uma hora, duas horas por dia. Até hoje? Até hoje. Tem algum dia... Hoje você chegou no Brasil. Não vai dar para treinar. Ou você vai dar um jeito e vai treinar? Não, eu tento marar todo dia. Se você um dia não treina, você se sente mal? Não, não, não. Não mesmo. Já estou treinando faz tempo demais. Ok. 47 anos é um tempinho de estrada. Rony, você tomou suco ou você é natural? Juicy ou natural? Que suco? Anabolizantes. Em Brasil é juicy. Alguns. Já tomei alguns aí no meio dia. All right. Você recebeu o prêmio pela carreira no Arnold Classic. Vamos ver aqui. Rony, é você chorou de novo. É, sempre. Você chorou? Estava muito feliz. Estava muito contente. Eu estava me divertindo pra caramba. Enfim, eu amo o que eu faço. Então... Aquele prêmio é bonito, aquele prêmio. Muito bonito. Muito bonito. Está na sua casa? Você consegue fazer salada nele? Bom, na verdade eu não como salada, então não dá nem pra usar pra isso. Fora esse, você ganhou também recentemente um outro prêmio do Mr. Olympia, não? Isso, semana passada ganhei do Olimpia. Prêmio da carreira. Chorou de novo? Não, 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 não. Não, não. Você recentemente foi treinar com o Arnold Schwarzenegger, olha só. Isso é uma mulher aqui. Claro, para você. É, parceiro. É incrível. Você tem os homens lá agora. A treinada com o Mr. Olympia. Sim, amigo. É como eu tenho eles. Aqui. No gym. Sim. Boa. Fui rep. Eu adoro. Sim. Olha os bumbos estão aqui. Oh, cara. Oh, look at that. Where to go? Oh, yeah. That's the only way to do. Yeah, yeah. Ronny, o Arnold Schwarzenegger é muito fraco perto de você. É meio fracote. Yeah, ele está em forma ali, né? E o cara ainda é grande, até hoje. E você ainda é maior ainda que ele. Um pouquinho. Ele é mais velho que eu. O Schwarzenegger exterminou o futuro, mas se você quisesse, você exterminava ele. Oh, yeah. Eu sou mais jovem que ele, né? Ronny, eu estou tentando muito cuidar da minha saúde. Eu estou tentando bastante fazer exercício. Isso é bom. E você é uma... Todo mundo que tenta cuidar da saúde... Você é referência para todo mundo. Meu sonho é um dia usar essa cueca e ela me cair tão bem quanto cai em você. Esse é o meu sonho. Para isso, eu vou te mostrar o meu treino. Eu queria aproveitar que você está aqui e vê se você tem algumas dicas para dar, se eu estou fazendo certo ou errado. Ok, meu problema. Beleza. Bora. Põe aí. Vamos lá. Ai, caralho. Puta merda. Vai. Seis. Por isso, sete. Deixa eu descer mais. Caralho, que dor. Nove. Fuf. É isso aí. Ah, sete. Um. Dois. Work and care. Três. Puta merda, velho. Quatro. A forma está boa, hein? Mas, sinceramente, vamos parando por aqui. Não, não, na boa. Eu mandei outro trecho do meu treino. Não, não. Quem que pôs esse daí? Era outro trecho. Fui eu. Mas quem só ouve parece um filme pornô. Cala a boca, velho. Eu pus outro trecho do meu treino para ele analisar. Não foi esse. Quem botou esse aí? Foi você, desgraçado. Você é um desgraçado, velho. Você é um desgraçado. Mas eu sou melhor que isso, tá? Eu sou melhor que isso. Eu acredito. Eu acredito. Obrigado, Rony. Eu quero te propor um desafio, Rony. Você consegue, só de olhar, saber se alguém treina ou não? Oh, yeah. Oh, yeah. Ah, dá pra ver. Dá pra ver fácil. Só de olhar, você consegue saber se ele toma suco ou é natural? Oh, yeah. Dá pra ver. Fácil. Oh, yeah. Vou te propor um desafio. Eu vou trazer algumas pessoas aqui. Oh, okay. Só que eu vou esconder o corpo dessas pessoas. Oh, okay. Eu vou deixar só o rosto, a mostra. Oh, okay. Só de olhar, eu quero que você me diga se essa pessoa tá no shape ou é zero fitness igual o diguinho. Oh, okay. Chegou a hora de shape ou fake. Rony, nós temos alguns participantes. Pode aproximar o retorno aqui, por favor. Aproxima o retorno aqui. Nós temos número um, número dois. Aqui, pro Rony ver melhor. Pro Rony ver melhor. Isso. Tá vendo ali? Oh, yeah, yeah. Boa. Dá um close no número um, por favor. Número um. Número um, você acha que esse atleta, todos são atletas, todos são atletas, todos são pessoas saudáveis. Você acha que essa pessoa tá no shape, é forte ou tá fora do shape? Ou tá precisando se inspirar em você e entrar em forma? Eu acho que não tá no shape. Não tá no shape. É fake, não é shape, é fake. Fake. É fake. Só de olhar pro rosto. Aham. Aham. Quão fake você acha que ele tá? Muito fora de forma. É fat or fake? É fake. Deixa eu ver. Eu vou com... Ele tá tentando parecer gordinho ali. É. Eu vou com gordinho. Eu acho que é gordinho mesmo. Vem pra cá, será que tá certo, Rony Coleman? Vem pra cá. Esse é ele. Um dos maiores e melhores imitadores do Brasil, o comediante Rogério Morgado acertou, Rony. Acertou, Rony. Tô no shape, shape de bola. Mas você, Rogério, emagreceu das últimas vezes? Emagreci 8 quilos. Tô no treino. Tá com o Cariani? Tô lá com o Cariani. Você vai lá na Nation? Onde você vai? Vou na Nation e vou lá no CT também, São Caetano. No CT em São Caetano. É isso aí. O CT da MAC, você vai? Tô indo no do Cariani mesmo lá. Ah, em São Caetano? Isso mesmo. Boa. Ah, no CT do Cariani mesmo. Isso, isso. Já chego assim. Acertou. Assim que você imaginava? Acertou. Obrigado, Rogério. Vai pro bar lá, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Fica à vontade, irmão. Vai lá. Mais um número 2 agora. Acertou, Rony. Acertou. Número 2. E agora? Ah, eu devo ver esse aí. Você acha? Tem forma, com certeza. Mas a pergunta é, é homem ou mulher? É mulher. Acertou, acertou, acertou. Tô só brincando. Você acha que tá no shape ou é fake? Você acha que tá no shape? Shape. Shape. Só de olhar você sabe. Vem pra cá. Good shape. Good shape. Good shape. Good shape. Ô, acertou muito. Vem aqui, vem aqui. Acertou demais. Prazer te conhecer. Obrigado por ter vindo, viu? Conhecia o Rony Coleman? Conhecia pessoalmente? Não conhecia. Não conhecia. Mas você é malha bastante. Bastante. Influenciadora. Opa, eu compito também. Você também compito. E belo acerto, produção. Acertou bastante. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Ah, quem quiser te seguir, como é que faz? É, arroba Santa Nutri. Santa Nutri. Santa Nutri. Isso. Santa Nutri. Good shape. Obrigada. Obrigado, Andréa. Valeu, obrigado. Obrigada. Santa Nutri, acertou. Muito shape, né? Você sabe, hein? Quero ver esse agora. Número 3. Vai lá. É o Léo Lins? Não, não tá mal, não. Deixa eu ver. Você acha que tá um shape bom? É, good shape. É, tá um shape bom. Good shape. Yeah. Vem pra cá, vamos ver. Pode vir. Olha, eu acho que você acertou de novo. Good shape. Good shape. Ele vai demorar. Olha aí, tá aí. É o good shape. Good shape, meu. Conseguiria acertar isso. Bom shape aí, ó. Valeu. Gostou? Mini shape. Meu shape. Meu shape. Meu shape. É o mini shape. Tremando desde pequeno. Vai, dá o fora aí. Dá o fora. Dá o fora, Pitoco. Mas tá em forma. É um little shape, mas good. Little, but good. Não, tá mal, não. Tá mal, não. Não é gordo, né? Quando a pessoa é ananda, baixinha, é mais fácil pra ela entrar em forma, porque tem menos músculo pra trabalhar? Quanto mais alto, mais difícil, ou não tem essa? Não, não importa qual é o seu tamanho, cara. Não importa se você é grande, pequeno, era difícil entrar no shape, viu? Boa. Tá bem, Pitoco? Tá bem, velho? Já tá na indústria dos filmes, já? Hã? Toma aí, toma aí. Você quer ver, né? Você quer ver, né? Essa, 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 essa forma é pra fazer filmes? É muita flexão. Tá certo, Pitoco. Ele é ator, ele é ator, faz filmes. Faz filmes, faz filmes, faz filmes. Ele é pequeno, mas os filmes que ele faz é pra gente grande. Agora eu vou fazer um intervalo rápido e a gente volta pra continuar a conversa com o homem mais forte do mundo, Ronnie Coleman. Quem tá na minha cama hoje? Bruna, você gosta do ato coito ou é mais recatado? Se eu gosto de dar? É, gosto. Nem eu esperava essa. Qual o tamanho ideal do órgão pênis? Pra mim é duro. Se endurecer tá ótimo. Bruna do céu, música pra hora H. Engenheiros do Havaí ou Aguinaldo Timóteo? Nossa, depois o pau vem murcho, a gente não sabe por quê. Você já fez baguncinha? Eu já fiz. Eu e um casal. Inclusive, eu acho que a melhor formação é duas mulheres e um homem. Dois homens e uma mulher, vai sobrar uma rola no teu... Minha irmã, pensa nisso, tá? Eu também tenho umas histórias tão pesadas. Estamos de volta. The King's Back aqui no The Noite. Ronnie Coleman. É isso aí, parceiro. Mais uma pessoa, vamos lá. Número 4. É uma caveira? O que é isso? Vamos respeitar. São atletas. Eu achei que era uma caveira. Achei que era uma vassoura de bigode. O que te parece? Tá no shape? Shape, é. Tá no shape. Um good shape? Um good shape? É fake ou shape? Good shape. Tá no shape. Poderia fazer um Mr. Olimpia, você acha? Não, acho que não chega nesse nível. Levaria pra comer uma carne com você? Oh, yeah. Tá precisando. Tá precisando. Eu vou pedir pro número 4 vir pra cá. Se der pra vir sem caminho. Vem pra cá. Você é o número 4, irmão. Isso, é você. Pode vir pra cá. É você mesmo. É de você que a gente tá falando. Vê se foi isso que você imaginou, Roni. Ele se perdeu. Ele se perdeu. Eu não acredito. Just a moment, please. Vem pra cá, velho. Você se perdeu? Você saiu do outro lado. É pra cá. É pra cá. Ele se perdeu. Se perdeu. Assim que você imaginou? Sim. Exatamente assim. É, exatamente do que eu imaginava. Obrigado, Madruguinha. Valeu. Você tá bem. Você tá no shape, hein, irmão? Tá no shape. Madruguinha, acabou. Vai lá, bebê pinga agora. Desculpa me atrapalhar. Ele também tem 0.33 de gordura também. Ele também tá com 0. Ele também tem 0.33 de gordura só. Tá no shape. Último. Vamos ver. Nenhum caribau que é ciúme aí. Lembrando que a gordura dele está no fígado. Vem cá, mais uma. Número 4. Esse é... Número 5, desculpa. O Madruguinha me desconcertou. Rony Coleman, esse daí. É fake ou shape? Eu vou shape. Eu digo shape. Mas você acha que é um shape natural? Ou é um shape adquirido com suco? Eu vou natural. Eu acho que é natural. É? É. Eu acho. Vem pra cá. Vem pra cá. Número 5 pode vir. Olha quem está aí. É lutador ele, viu? É lutador. Yeah, buddy. Yeah, buddy. Vem cá, Bamba. Vem pra cá, bro. Conhecia o Rony Coleman? Já vi ele, já. Já vi ele pessoalmente? 3 anos atrás. É? 3 anos atrás. Boa. A referência pra todo mundo. Pode falar em inglês, nós traduz. Não, não vou conseguir falar, não. Agradecer a plateia toda. Dizer que você é uma lenda, uma inspiração pro esporte, pra toda essa geração aí que faz dieta, tem disciplina. O que é que pode traduzir pra ele aí que tá traduzindo? Mas é natural? Ele tá ouvindo. É natural ou fake? Natural. Natural. Por que você tá rindo, velho? Você se entregou, irmão. Ele falou que é natural, você deu risada. Eu ganhei um torneio há 5 anos atrás em Las Vegas. Eu ganhei um torneio fitness e aí parei. Mas eu tenho 47 anos e tô muito feliz com tudo isso. Eu também, eu quero chegar lá. O Roni, ele é lutador. De boxe. Quer ver uma imagem dele lutando? Ele lutou esse ano. Foi aí o Bambam lutando pro Roni ver. Olha só o nosso atleta. Quer ver? Não, mas teve coragem. Teve coragem. Teve coragem. Obrigado, Bambam. Valeu, velho. Valeu, velho. É nóis. Roni, você hoje tá ministrando palestra inspiracional no mundo todo. Você inspira as pessoas em sua palestra. Eu tento. Eu faço a minha palestra. Você vai dar palestra no Brasil? Tá aqui pra dar palestra? Vou, vou. Tem uma no dia 24. Legal. Você tem sua própria linha de suprimentos, né? Aqui no Brasil, você tem sua linha de suprimentos. É a linha completa? Tem whey, tem... Tem todos os produtos. Tudo. Tudo. Tem de tudo. É por isso que eu tô aqui, inclusive. Pra promover toda a minha linha de produtos. Que legal. E a experiência The King is Back vai ser dia 24 de agosto na Ironberg. Então, olha só. Dia 24 de agosto, Roni Coleman na Ironberg com a experiência The King is Back. E você tá com conteúdo no seu canal de YouTube ainda, não é? Dá pra te acompanhar em todas as redes sociais, certo? Isso aí. E também dá pra comprar as entradas, os tickets no ronicolman.com.br. Dá pra comprar as entradas do evento lá. Muito bem. Eu também queria mencionar, queria dar minhas condolências pra família SBT, por conta do falecimento do Silvio Santos. Eu sei que ele faleceu há poucos dias, e eu sei que é um momento muito difícil pra todos. Eu perdi minha mãe também, eu sei como é que é, eu sei como é que é essa dor. É, eu também sei. Eu também perdi meu pai muito cedo, e o Silvio Santos é um, é um, mais do que um apresentador, um dono de TV, é um símbolo pra todo o Brasil. Você já esteve aqui algumas vezes, você sabe disso. E que legal da sua parte falar isso, muito obrigado. É um prazer, né? Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Foi legal. Lembrando, pessoal, dia 24 de agosto, na Ironberg, a experiência The King's Back. Procure pelos suplementos Ronnie Coleman no Brasil, e siga Ronnie Coleman nas redes sociais. Muito obrigado pela excelente audiência, continue com a programação do SBT. Valeu, pessoal.